1, 2, 3, 4 Tô gostando de dançar? Tô errando tudo Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedrinho Gamer E hoje estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês De Pico Nico Eu estou aqui na continuação do vídeo anterior No vídeo anterior Ele disse que eu não tinha o visual bonito Olha aqui Olá, você quer entrar no boate radiante? Sim, está bem Vou analisar seu estilo primeiro Por favor, fique imóvel Estou computando, não se mexa Não dá pra se mexer Não se mexa Ele tá computando Computando com força, não se mexa Ó, parece que você não está em estilo bastante para entrar nessa boate Volte depois de melhorar seu visual Aí, eu apertei aqui E eu lembrei que eu tinha um óculos Então, será que ele vai deixar entrar? Olá Você quer entrar no boate radiante? Sim Está bem Vou analisar seu estilo primeiro Por favor, fique imóvel Estou computando Estou computando Não se mexa Estou computando com força Não se mexa Ah, estou vendo Você optou por um estilo chique Minimalista Você pode entrar Digo Não entenda Mal querido Essa moda É tão ultrapassada Mas você parece estar desesperado Por favor, pode entrar Ei, estamos aqui Você está na boate radiante O radiante LDTA Construiu esta boate Em nossa cidade Para tornar Nossas vidas Mais alegres Mas agora Eles estão derrubando As nossas ervas E todo mundo Está ocupado demais Dançando para fazer algo A respeito Você parece estar Do nosso lado Mas temos De certeza É Nós não sabemos De onde você veio Você pode ser Um espião Até onde sabemos O pior Uma ilusão Cognitiva Mutua O ponto é Precisamos provar Que você está conosco Está vendo Aquele robô ali Ele diz O rei da dança Do clube Ninguém nunca teve O desafiado Para uma batalha De dança Se você está Com a gente Ganhar dele Na pista Vai ser Fichinha É Acaba com ele Estamos de olho em você Tá bom Vou acabar com você Sou eu O rei da pista de dança Você aqui Para me desafiar Sim Ha 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 Você não tem chance Vamos dançar? Ai velho Que que é isso? Ganha do robô Na batalha de dança Tô gostando de dançar Tô gostando de dançar Tô errando todos os passos Mas tá legal dançar Tão dançando Tão dançando Bicho Ah Eu acho que eu perdi Trinta e dois Ele ganhou Vamos tentar de novo Vamos lá Ganho do robô Na batalha de dança Tá 1, 2, 3, 4 Tá Vai né Acerta Vai ver um monte Fui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um cartão magnético? O que eu posso fazer com ele? Descubra para que serve o cartão magnético. É pra isso ou é pra isso? Eu pensei em duas coisas. É, só em uma mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.